O jogador Rubén Semedo foi novamente detido em Espanha e vai ficar na prisão até ser ouvido por um juiz. O jogador de futebol é suspeito de agressões, roubo e sequestro, em Espanha, onde joga no Villarreal. O clube também lhe abriu um processo disciplinar. Esta é a terceira detenção do jogador em apenas quatro meses. Este é o momento em que Rubén Semedo é levado pela Guardia Civil de Casa, já de manhã, em Valência, Espanha. O futebolista vai ser ouvido por um juiz esta quarta ou quinta-feira, depois de ter sido detido por supostos delitos de agressão e sequestro de uma pessoa. Além da saída do jogador, também os trabalhos dos criminologistas foram capturados pelas câmaras. Eram dezenas os agentes da autoridade espanhóis no local a efetuar diligências. Várias caixas com documentos foram retiradas da casa pela Polícia Judicial. De lembrar que este é o terceiro episódio violento do jogador do Villarreal em três meses. O português está a ser investigado por usar uma arma ilegal em confrontos numa discoteca e por ter agredido um jovem com uma garrafa. As duas situações aconteceram em noites diferentes em Valência. Ruben Semedo foi identificado pela vítima que denunciou o crime. Esta é a terceira detenção do jogador em apenas quatro meses, em Espanha. A alegada vítima identificou Ruben Semedo e um primo deste como tendo sido os homens que o ataram, agrediram e roubaram dinheiro. A agressão terá ocorrido na moradia do antigo jogador do Sporting em Valência. Segundo o homem, um dos agressores disparou dois tiros para o intimidar. A vítima garante que lhe roubaram as chaves de casa e foram ao seu apartamento de onde roubaram dinheiro. Quando apresentou queixa, no dia 12, a vítima tinha várias marcas no corpo e caminhava com o auxílio de muletas. Semedo foi levado esta terça-feira de casa pela polícia de Valência para prestar declarações. Esta é a terceira detenção de Ruben Semedo em quatro meses. Em dezembro, o jogador foi detido por ter alegadamente ameaçado com uma pistola um empregado de uma discoteca de Valência. Ruben Semedo transferiu-se esta época do Sporting para o Villarreal por 14 milhões de euros. Uma lesão tem-no impedido de jogar nos últimos meses. É o caso que vamos analisar agora no Rua Segura, em estúdio, o professor Rui Pereira, Francisco Meita Flores e Manuel Rodrigues. Bom dia aos três, obrigado pela vossa presença. Francisco, começo por si. Há aqui um jogador de futebol a jogar num clube em Espanha e, paralelamente, a integrar aqui uma vida de crime. As autoridades espanholas acreditam mesmo que pode pertencer a um gangue. Bom, eu não conheço os pormenores. Ainda há pouco ouvi o empresário dele, que falava que estava a caminho de Espanha para se enterar da situação. E, de facto, não conheço os pormenores, mas os crimes que estão aí em cima da mesa são demasiado graves. E levam-nos a pensar... e não são os únicos casos que existem destes. Estes jovens, aliás, ele quando esteve no Sporting era um brilhante jogador e é um atleta com futuro, porque é muito jovem ainda, estes jovens, se não tiverem o devido apoio psicológico, o devido contexto para a estabilidade psicológica, as fortunas que ganham, os valores que têm à sua disposição, são de tal modo que eles perdem o controle da própria vida, do que é a realidade, não é? E o deslumbramento pode levar a situações muito radicais, que podem ir desde a megalomania vedetista, do vedeta, até ao crime, como é o caso. Eu tenho muita pena porque estamos a falar de um jovem. E é um jovem que ainda por cima sai do Sporting para um dos clubes mais importantes de Espanha, o Villarreal. Não é um clube qualquer de Espanha, é um clube onde ele poderia fazer uma carreira brilhante e ainda ir brilhar mais ao nível europeu, entre as grandes equipas europeias. E aquilo que nós estamos a ver, que estamos a sentir, como já aconteceu com muitos jogadores, que eram grandes esperanças, é que está a ir para um plano inclinado, que muito possivelmente o vai levar à expulsão do clube... O clube que já viu um processo disciplinar. É que acontece, aliás, ele está preso preventivamente e ainda vai ser ouvido por um juiz. O juiz não sei qual é a medida de adequação que lhe vai aplicar, mas, de facto, é um território já de plano inclinado muito complicado para quem saiu de Portugal e saiu do Sporting para a alta roda, e já no Sporting ele estava na alta roda do futebol, e que, de repente, entra neste tipo de cadência e neste tipo de degradação. Não é caso único, mas eu julgo que, quando hoje ouvimos falar, sobretudo em transferências no mundo de futebol, fala-se de 30 ou 40 ou 60 milhões, como se fala em trocos, com rapazes muito jovens ainda, alguns com 21, 22, 23 anos... Terão sido 14 milhões na transferência para a Vila Real? 14 milhões, imagino. 14 milhões é muito dinheiro. Era sensato que ou os clubes, ou os empresários, sobretudo quem coordena a carreira dele, lhe desse o conforto psicológico e a assessoria séria, no sentido desses dinheiros serem bem aplicados, dele ter estabilidade mental e psicológica para se tornar melhor atleta, para crescer enquanto atleta, porque o Rubem de Semedo tenha todas as condições e tem todas as condições para crescer ainda mais como um futebolista. Mas isto deveria ser uma preocupação. Eu julgo que alguns clubes, julgo que o Manchester United, por exemplo, têm esse tipo de responsabilidade e esse tipo de preocupações. Um acompanhamento. É o acompanhamento destes jovens milionários, ultramilionários, que perdem o sentido da vida, perdem o sentido da realidade e depois descambam para situações, e nós conhecemos bastantes casos, onde a marginalidade, o crime... Estou-me a lembrar de um que já morreu, e vou falar dele, porque já faleceu. Ele morreu como coveiro no cemitério de Setúbal. Era coveiro no cemitério de Setúbal. Uma das estrelas mais brilhantes do Benfica, e do Vitória de Setúbal, que era o Vitor Batista, que foi uma das grandes figuras da seleção portuguesa, e um dos melhores jogadores da Europa da altura, não é? E acabou como coveiro. Morreu na miséria mais profunda, devido a essa incapacidade para gerir fortunas que lhes passam pelas mãos. Manuel Rodrigues, há aqui três detenções em quatro meses. Estamos a falar de um sentimento de impunidade por parte deste jogador, ou algo mais? Não, não creio que seja isso. Eu penso que o Francisco acabou por traçar o quadro correto, em linhas gerais, do que se passa com estes jovens. Isto realmente não é caso único, infelizmente são poucos, mas acontecem, em alguns clubes famosos, e com alguns jogadores que se deslumbram, realmente rapidamente passam do anonimato a grandes estrelas, o deslumbramento assenta sobre eles, julgam-se donos do mundo, e depois não estão preparados como homens para enfrentar as dificuldades da vida, e nós falamos em dificuldades da vida, e eu começo-me a pensar em quem se levanta às sete da manhã para ir trabalhar para as obras, e quem se levanta de madrugada para trabalhos duríssimos, e esta malta não consegue perceber, de facto, que tem o céu nas mãos deles, e que podem ir ainda muito mais longe, não é? Se tiverem juizinho. E, de facto, volta e meia aparece um indivíduo ou outro que se perde neste caminho do estrelato, e acaba por descambar. Isto são mentes que não estão preparadas para enfrentar a vida, acabam com as companhias, que não serão as melhores, provavelmente, por entrar noutros mundos, o mundo da noite, etc., onde não podem ser contrariados, e quando são contrariados, começa a surgir a arma e a ameaça à porta da discoteca, o tiro contra a segurança, o tiro contra alguém que lhes faz frente, e estamos num caminho que depois o retorno é muito difícil. O Francisco falou, e eu concordo perfeitamente, que os clubes têm por obrigação, penso eu, não só dar todas as condições para estes jovens se integrarem quando são deslocados, não é? Para outros países, e normalmente cedem-lhes grandes casas, nós vimos a detenção deste homem, este homem vive numa vivenda, portanto, não é nada... Portanto, também é sinal de que não estará a passar por dificuldades. Mas qual dificuldade? Como é que este homem pode estar a passar por dificuldades? Este rapaz recebe milhares por mês, quer dizer, isto é uma afronta a qualquer pessoa que trabalhe. Vamos lá ver se nos enquadramos. Aqui, o que era preciso era juizinho na cabeça, coisa que parece não existir, e de facto, em quatro meses, três detenções por situações que envolvem sempre situações violentas, recursos, armas de fogo, ameaças, etc. Aqui, no caso, agressões e um sequestro, isto já ultrapassa um bocado aquilo que é possível olhar para um caso deste e entrar-se numa desculpa. Ai, coitado, e tal, teve ali algo que por momentos perdeu a razão. Não, isto não tem razão nenhuma. Não há razões que assistam a uma coisa destas perante alguém que tem o mundo a seus pés e o desperdiça e o chuta com esta veleidade e com esta à vontade e o deita fora. É mau que aconteça, tenho pena também, como é óbvio. É lamentável que seja um jogador português no estrangeiro a dar uma imagem deste tipo. Espero que realmente, se se provar a sua culpabilidade, que este homem pague por aquilo que fez e que sirva de exemplo para tanto jovem que de repente se vê ganhar milhões sem perceber de onde é que eles caem e nem saber o que é que custa a vida. Professor Rui Pereira, estamos a falar de crimes violentos nestas três detenções nos últimos quatro meses. Por isso mesmo, o que é que o juiz de instrução criminal que o irá interrogar amanhã é expectável que decidam uma medida de coação aqui mais gravosa? Ele arrisca-se aqui a sofrer uma medida de coação grave, privativa da liberdade e arrisca-se até a uma pena de prisão no julgamento futuro. Agora, voltando um pouco atrás, eu acho que há aqui de facto um momento em que este jovem jogador tem de ter uma decisão existencial que vai ser decisiva para a vida futura. porque ele provavelmente encara-se a si mesmo como uma espécie de bad boy para utilizar a linguagem moderna. Tem a ser até provavelmente um certo culto estético nesta atitude de transgressão. Ora bem, esta atitude de transgressão não lhe trará nada de bom. Realmente, os jovens futbolistas são jovens a que nada falta, que são remunerados principais alguns resistem muito bem. Devemos sublinhar sempre o exemplo de Cristiano Ronaldo que ganhando rios de dinheiro literalmente conseguiu ter uma vida equilibrada, muito orientada para o desporto, com o apoio e apoiando toda a família. Há outros jovens que realmente não resistem ao canto de sareias muito perigosas e esta estética da violência. Portanto, eu acho que este rapaz, porque no fundo é um rapaz, estamos a falar de um jovem de vinte e poucos anos, este rapaz deve ser apoiado pelos familiares, apoiado não é no sentido de ser desculpabilizado, porque às vezes uma pena efetiva e o sistema penal pode funcionar como uma campainha para retirar alguém de uma carreira criminosa, mas deve ser apoiado no sentido de amigos e familiares lhe mostrarem de toda a maneira possível que este não é um caminho, que este não é um caminho, mesmo que ele agora sofra uma medida de coação gravosa, como a Sara disse, mesmo que sofra uma pena privativa da liberdade, mesmo que isso aconteça, ele está com idade e capacidade para arrepiar caminho e portanto é isso que todos esperamos, é um jovem e ainda pode realmente tomar outro rumo. Em relação às consequências do que fez, bem, os crimes foram cometidos em Espanha, claro que para estes crimes se aplicasse a lei penal portuguesa há aqui crimes que são punidos já com penas severas, enfim, com máximos que rondam os oito anos de prisão e há aqui certamente um concurso de crimes e um cúmulo jurídico, a lei penal espanhola não é idêntica à portuguesa, mas não é muito diferente, aplica-se neste caso porque os crimes terão sido praticados em Espanha, isto com respeito pela celebradíssima presunção de inocência, vamos ver o que acontece, mas o que eu desejo é que realmente ele mude rumo. E já amanhã vamos ver o que é que o juiz decide depois de interrogar Rubén Semedo que foi detido esta manhã na casa onde vive em Espanha. em Espanha. Obrigado.